Oi gente, e se eu tô bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 6 da história de Edgar e Marcela, espero muito que vocês gostem e se gostou já sabe né, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais vídeos, é só isso que eu peço a vocês e sem mais delongas, vamos ao vídeo A Camila não era a mulher certa pra mim mamãe, a gente não ia ser feliz e no fundo ela sabia disso também Mas então por que vocês não cancelaram o casamento? Vocês estavam brincando com o sacramento da santa igreja Desculpa mãe, eu sei que eu decepcionei vocês, mas no final das contas foi melhor assim Posso entrar? Eu acho que você já sabe o que eu quero conversar com a senhora Olha, quanto a isso você pode ficar tranquilo porque eu conversei com a Marcela e a gente vai dar o tempo necessário pra minha mãe se acostumar com essa ideia Na verdade, saber se você tem certeza do que sente por essa moça Olha pai, eu vou te falar aqui o que eu sinto pela Marcela, mas eu nunca senti por ninguém antes Essa moça é uma incógnita, ela é uma desconhecida A Marcela não é nenhuma desconhecida, se tem alguma dúvida que ela tinha alguma relação com o Osmar Porque eu não tenho, ela não queria aceitar a proposta de vir morar aqui com a gente Você não confiava nela até ficar aí, sério, de paixão Pai, o nosso afeto não surgiu assim, construído aos poucos, na base do respeito, da confiança Vou te falar que a Marcela sabe coisas sobre mim que ninguém mais sabe A Marcela é uma mulher de cará, é digna Olha, eu vou te falar que eu acho que ela vai ser a melhor na hora do mundo pra você e pro mundo Eu espero que você saiba o que você está fazendo, meu filho O que você está fazendo aqui? Opa! Eu vim falar com a Camila Mas é muito cara de pau mesmo Jogê! Você ficou maluco? A sua irmã abandona o meu filho no altar O Edgar se preocupa com ela E ainda é recebido nessa casa dessa maneira? Do jeito a senhora ainda não sabe de nada Porque seu filhinho, bonitinho, é amante da Luísa Enquanto ele estava aí, noivado com a minha irmã, ele tinha um caso com a vagabunda da sócia Diz, Edgar, diz que não é verdade Quem contou isso pra vocês? A Luísa, ela jogou isso na minha cara Então é verdade? Você, Edgar Já que você está aqui, vai conversar Vai se explicar com a Camila Aquela mulher lá que era amante dele, né? A gente está preparando poucas e boa pra ele Viu? Ele que aguarde que isso aí só é o começo Não é por isso que você fugiu daquele jeito? Minha briga com a Luísa aconteceu só depois Ela foi me procurar Eu me convenci a casar com você de qualquer maneira Como eu disse que não Ela me chamou de idiota Pra acabar comigo de vez Ela jogou na minha cara que estava tendo um caso com você Por que você fez isso? Eu nunca achei que isso fosse tão grave Eu nunca enxerguei isso como traição Não pensei que eu estivesse magoando, traindo você No fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada Só não conseguia ver o que que era Escuta, eu nunca quis te magoar Eu sempre quis o teu bem Eu já estava preparada pra te odiar pro resto da vida E ficar bem bem nessas coisas Daqui a pouco você vai encontrar um príncipe à sua altura Que vai te fazer feliz e vai te amar muito A Luísa jogou o carro em cima de você de propósito Eu me excedi Mas a Camila me tirou do sério Quando ela te deixou plantado naquele altar Luísa, se você tivesse realmente preocupada comigo Você tinha que estar feliz Eu quero ficar com a Marcela Com a mulher que eu estou apaixonado É com a Marcela que eu vou passar o resto da minha vida Existem amores necessários e amores contingentes Você sabe por que o nosso amor é necessário? Porque a nossa relação é antiga É bonita, é verdadeira E você estragou tudo, Luísa Eu sou a mulher mais importante da sua vida E sempre serei Eu sou a única que realmente me importo com você Você não se importa comigo Você se importa com você Isso que você faz comigo não é cuidado Você só é o que é, Edgar Graças a mim Eu fiz você Você tentou me transformar num cínico Cala a boca Você tentou me transformar num cínico e quase conseguiu Não vai embora, Edgar Não vai embora, Edgar Cala a boca Agora pronto, gente Agora o Edgar pode se preparar, viu? Que essa mulher aí, meu amigo Sua tendência só é piorar, viu? E aí? Terrível, Marcelo Falou um monte de coisa horrível um pro outro Você me sentiu muito mal Cara, eu sei que pra você a Luísa parece um monstro A Luísa me ajudou muito Ninguém mais incentivou a minha independência Ninguém mais me empurrou pra frente como ela, sabe? Nem meu pai Mas ela me mostrou os caminhos Fez de mim um homem Mas você não precisa de ninguém que mostre o caminho pra você Nem que segure na sua mão Agora você já consegue andar sozinha, Edgar Se é um homem feito Ela foi uma boa referência pra mim E eu acho você uma pessoa de muito bom caráter Por conseguir assumir isso, Edgar Obrigado por me entender Entender que você teve uma vida antes de me conhecer? Eu também tive uma vida antes de você Você tá pensando no Edgar, no bebê ou nos dois? Eu tô pensando em todo mundo Inclusive na Dona Bruna O Edgar é filho Eles vão acabar se entendendo E aí, como é que foi na agência? A Luísa vai ir pra Europa e quando ela voltar a gente decide quem fica Engraçado como os planos da gente mudam assim de repente, né? É nisso que eu tava pensando quando você entrou Hoje é aniversário do Renato Eu tava lembrando o planos que a gente fazia Parecia tão sólido E de repente eu digo que nem uma bola tava bom Eu dou graças a Deus, sabe? Porque eu não sinto mais aquela dor Nem ressentimento Eu não queria ficar carregando nenhum sentimento ruim durante a minha gravidez Era isso aí que aquela Luísa lá, né gente? Que tá virando psicopata Queria ter, né? Uma relação que tem amor verdadeiro, né? Porque eu acho que ele nunca amou aquela Luísa lá não, viu gente? Ó, o Danadão já tá chupando Eu acho que o Paulinho vai ser jogador de futebol É que o meu pai chamava Paulo Gomes de Andrade Então o sobrenome do Paulinho vai ser Andrade Sampaio Não vamos fazer isso, não vamos fazer isso antes de falar com sua mãe, não dá? Não, não, Marcela, ele já é meu filho E como você é minha Eu já vou te fazer, meu irmão, eu sou sua mãe Eu só vou estar muito difícil Cada dia eu te quero mais Cada dia eu te desejo mais Obrigada por entender, por esperar Aê, beleza O que foi? Tá na hora? Não Paulinho, para de escutar Será que ele vai ser jogador de futebol? Esse é o primeiro presente do bebê Essa medalhinha do Divino Espírito Santo era do Osmar Dentro tem uma foto Aí é só a gente costurar com um pontinho Para que o Paulinho tenha sempre junto dele a sensação da presença do pai O saber de enfiar a cara Pelo amor de Deus, a gente não pode continuar mentindo para sua mãe? Edgar, ela tá do jeito já Nessa ligação com o Paulinho Agora, imagina quando ela pegar esse menino no colo A sua mãe não espera, sua neta Ela não espera a ressurreição do Osmar Eu convido que ela nos abençoe quando ela souber que o Paulinho não é filho do Osmar Sua mãe vai reagir muito mal quando ela souber que ela foi enganada E como eu vou continuar criando, sabe, o Paulinho como se fosse meu? Ele continua sendo o neto dela Eu acho que não vai ser tão fácil, senão É, rapaz, é capaz dela ter até um troço, viu? Porque ela tá sendo enganada, né, gente? Quando ela souber da verdade, meu amigo Tá tudo pronto pra ele nascer, agora falta ele querer, né? Vai sair da barriga quentinha da mãe pra enfrentar esse mundo aqui fora Eu vou estar sempre do lado dele, Julinha Meu filho deve estar se sentindo muito seguro Muito amado É isso que eu tento passar pra ele, né? Tento Uma noiteira do viagem Agora, Bruna Será que eu podia dar uma palavrinha com a senhora? Claro, minha filha Eu queria conversar com a senhora sobre o meu filho E sobre o Osmar Você tem pensado muito nele ultimamente, não é? Tá chegando a hora do papo e a relação com o pai do seu filho fica mais forte Eu gostava muito do Osmar E que ele foi uma pessoa muito especial na minha vida É, sim? Exatamente por isso, dona Bruna Ai Ai O que foi? Eu acho que minha bolsa estourou Tô melhor, não vou pro hospital É de casa aí, ela está entrando em trabalho de quarto, corre! Mãe, o Evandro De novo, Marcela, vai Respira Agora, Marcela, vai, mais um pouquinho Mãe, vai, mais um pouquinho A criança vai ficar amarecendo Ela está amarecendo Ela está amarecendo Poxa Olha que menina linda Como vai ser o nome dele? É bala, que nem o pai dela Como você chama o pai do bebê? Não Ave Maria, que quando a mãe da de garfo vê na gente esse bebê aí pensando que realmente é neto dela e não é, gente Meu Deus Então? Nasceu É um menino lindo Parabéns, Renato A senhora deve estar confundindo, porque se for o filho da Marcela de Andrade, o nome do pai é Osmar Ah, então eu acho que ouvi mal Desculpe, com licença Ela ouviu mal O que que Renato tem a ver com Osmar? Bruna, por que ao invés de você se preocupar com isso, nós não vamos agradecer a Deus o nascimento desse filho, não? Não imaginei que eu fosse ficar tão mexido, Edgar Não tem nada mais emocionante que o nascimento de uma criança Vou dizer, vem cá, por um acaso a Marcela comentou o nome do pai na sala de parto Porque a enfermeira veio me dar os parabéns e me chamou de Renato E pior que foi na frente da minha mãe O que que você disse pra dona Bruna? O meu pai falou que o irmão ia entendido, enfim, achou muito estranho Vou te falar a verdade, eu também achei muito estranho, tá? Achei que esse Renato fosse carta fora do baralho Renato é carta fora do baralho, ele tá morando na Europa, eu acho de cara Que grandão Ih, esse já nasceu criado Onde está o Paulinho? Ele é... ele é muito lindo, dona Bruna Tô boba, tô muito feliz Tô cansada, né? Porque aquela força é a dor, tá? Escuta, Marcela Quem é Renato? A enfermeira disse que o pai do seu filho se chamava Renato Isso é alguém importante pra você? Quem é Renato? Meu irmão? O Julinho te falou Estranho, Marcela, nunca mencionou que tivesse um irmão? É, era um irmão mais velho E ela ficou muito traumatizada com a morte dele Mas é melhor a gente nem falar sobre isso Posso cumprimentar a linda mamãe? Posso segurar um pouquinho, hein? Não é possível Gente, desculpa, mas eu nunca vi uma criança tão linda e viçosa Ele realmente me impressionou muito, esse bebê Meu Deus, gente, é complicado E a única que não sabe de nada é essa mulher aí É a mãe de Edgar, né? Que tá já com a pulga atrás da orelha, né? Com o nome que a Marcela falou no parto Oi? Seu filho é a coisa mais linda do mundo Por que você demorou tanto pra vir me ver? Eu sei que você tá passando por um momento especial, importante na sua vida, mas... A gente precisa conversar Por que eu disse o nome do Renato? Por que você não falou o meu nome? Que você não disse que eu era o pai da criança? Eu tinha acabado de dar a luz Eu tava morta de cansaço Eu tava exausta Eu nem lembro do que eu disse Do que eu falei lá na hora Eu nem lembro Edgar, mas você pode ter certeza Que se eu tivesse com a minha cabeça no meu lugar Eu jamais teria dito o nome do Renato Isso não foi a sua cabeça que fez você dizer o nome do Renato Foi o seu coração, Marcela Quero que você saiba que eu nunca vou ser indiferente ao Renato Assim como você nunca vai ser indiferente ao Luiza Então quer dizer que toda vez que você olhar pra essa criança Você vai lembrar do Renato? Você que vai criar meu filho Você que vai ser o pai do Paulinho Se o Renato decidiu voltar e assumir essa criança, Marcela Isso não vai acontecer O Renato não sabe da existência dessa criança A impressão que eu tenho é que eu tô assumindo uma família que não me pertence Eu tenho o pavor de me entregar de cabeça, sabe? Depois perder uma família pra quem é de direito Só isso Edgar, fica à vontade Você não é obrigado a nada Se você quiser parar por... Marcela, não Você não precisa se sentir em dívida comigo Só porque... Marcela, eu te amo Sabe por isso que eu tô inseguro Tô com ciúme do seu passado Eu tô morrendo de medo de você me trocar por esse Renato Que absurdo isso Nós dois nos amando e morrendo de medo do amor Se você quer saber Com quem eu quero dividir a minha vida E ao lado de quem eu quero criar o meu filho É com você, seu bobo Eu não divido nunca disso Cara, é essa? Não, deixa eu pegar ele Tá bom Tá dormindo Vai molho, é molinho É molinho, é molinho Põe a mão aqui Levanta aqui Isso, tadinha Eu te falo que ele anda assim Ele até parece comigo Claro que ele parece Ele é nosso filho Tinha que parecer um cadinho com você Só queria... Comunicar uma decisão que eu tomei Qual a decisão? Eu vou registrar o Paulinho como meu filho E diga não Faça isso, meu filho Pelo amor de Deus Ah, o que eu entendi é que você ia criar o Paulinho Como se fosse seu neto A única diferença é que Ao invés de registrar como filho do Osmar Vai registrar como meu filho E se esse pai Um dia resolve voltar Quem garante pra você Que o Renato não vai querer essa criança? Vai, presta atenção Eu vou criar esse filho Como se ele fosse do meu sangue Eu vou fazer de tudo Pra ser um bom pai Tanto quanto você foi pra mim Você conseguiu mesmo Tirar o Renato do seu coração, minha amiga? Eu já disse pra você Que eu não sinto nem saudade Nem tristeza Nem mágoa mais A única coisa que eu tenho do Renato é pena Mas não é que o Renato Não se interessou pelo filho Você não pode dizer uma coisa dessa Você nem tá sabendo essa criança, Marcela Vou deixar o Renato Chegar perto dessa criança Nunca